E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à época tão aguardada do ano, uma época que particularmente me agrada bastante. Muita gente fala que é uma época triste, que é uma época que fica pensativo. Eu fico pensativo, mas é uma época que eu prefiro ficar feliz, que é o Natal. E aqui em casa a gente tem uma tradição de montar a árvore de Natal todos os anos. Acho que muitas famílias no Brasil têm essa tradição, ou melhor, muitas famílias no mundo. A árvore que a gente tem aqui em casa, ela tá com a gente desde que a gente mudou pra esse apartamento há 5 anos. Só que a gente tem alguns enfeites que já estão velhinhos, a gente quer trocar, até porque eles soltam muita purpurina, muito brilho, enfim. E suja muita casa. E o que a gente quer nesse momento é praticidade, a gente não quer sujeira na casa na hora de montar e desmontar. Então agora a gente vai sair, eu e o Rafa, hoje é um sábado de manhã, tá um dia lindo lá fora. A gente vai no centro aqui de São Caetano mesmo, numas lojinhas que tem lá pra procurar enfeites de Natal. E claro que a gente vai levar vocês juntos, a gente vai vlogar tudo. E depois quando a gente voltar a gente vai montar árvores juntos, vocês vão acompanhar isso. Já tô com um lookzinho de sair, dá uma olhada a vocês ali. Já estou com um look de sair, tô de bermuda, enfim, tá um dia bonito, tá calor. É isso aí galera, bora junto? O meu nome é Thiago Gomes e você tem mais um vlog do canal Jazz Gomes. O meu nome é Thiago Gomes. Pessoal, a gente tá bem no centro de São Caetano do Sul, dá uma olhada, aqui é a Igreja Matriz. Tem uma vibe bem de interior, né? A primeira loja, a gente saiu, a gente nem gravou, não deu pra falar lá dentro, porque tinha música de Natal, então iria ser pego por direitos autorais. A gente acabou não falando, acabei não falando nada. A gente filmou algumas coisinhas, mas não achamos nada muito interessante. A gente vai em outra loja agora. Rafa, filma aqui atrás, dá uma volta. Você senta pra dar uma olhada, olha a vibe disso aqui. Eu comia muito nessa cafeteria, o pão de queijo deles costumava ser muito bom quando era criança, não sei se ainda é bom. Mas é isso aí, agora eu vou pôr a máscara de novo. E bora, só buscar mais o que tem de Natal. Pessoal, a gente tá saindo aqui do centro de São Caetano, a gente comprou algumas coisas, a gente foi em quatro lojas. Não dava pra filmar em nenhuma delas, então é por isso que a gente não falou lá dentro, a gente não filmou, a gente fez alguns takesinhos só que vocês já devem ter visto aí. A gente não conseguiu filmar justamente porque elas tinham música tocando, enfim. E aí acaba dando strike, dando direitos autorais aí. Então por isso a gente não filmou, não falou lá dentro. Mas compramos algumas coisinhas, estamos indo pra casa agora, eu tô morrendo de fome, chegar em casa e fazer almoço, comer, e daí a gente vai montar a árvore e a gente vai montar junto. É isso aí galera, até já. Como que vai gravar com o cachorro que tá dentro da sacola? Tá filmando isso? O cachorro tá dentro da sacola. Você quer fazer o unboxing aqui? Você quer mostrar pras pessoas o que a gente comprou? Bartô, sai daí! Como que faz? Por favor. Obrigado. Ele voltou. Ele voltou, ó. De cama. Me ajuda? Não, vamos lá. Bartô, as pessoas estão vendo seu rabo ali, ó. Descão. Ei, você vai me ajudar? Você vai me ajudar? O que que é? Tem que falar mais alto. Ah, Bartô, você vai me ajudar? Tá bom? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, muitas horas se passaram. A gente resolveu gravar aqui no quadro. Pessoal, algumas horas se passaram. A gente tá aqui no nosso quarto. E eu vim pra cá justamente pra gravar, porque lá na sala eu liguei a máquina de lava-louça, a gente almoçou e aí tá fazendo barulho, não ia acabar vazando no vídeo, não ia ficar legal. Então, eu trouxe aqui as coisinhas que a gente comprou hoje pra mostrar pra vocês antes da gente partir de fato pra montagem da árvore. Queria mostrar pra vocês, tem ali uma placa, é uma placa de comemoração dos meus primeiros mil inscritos. Meus primeiros mil inscritos então estão comemorados devidamente com uma placa. Essa placa, é claro, não é uma placa oficial do YouTube, eles não dão a placa pra mil inscritos. Mas eu ganhei do meu primeiro inscrito, o Rafael. Ele me deu, ele me fez essa surpresa, chegou essa placa aqui em casa esses dias. Eu fiquei bastante feliz, bastante emocionado, já é uma grande conquista. Já somos hoje 1036 pra ser exatos. É no momento em que esse vídeo tá sendo gravado, né? E eu tô bem feliz, espero que esse canal possa crescer cada vez mais, cada vez mais, enfim. Então aproveitando que a gente tá falando desse assunto, já me ajuda a crescer, compartilha esse vídeo com aquele pessoal que você conhece, no grupo da família, com seus amigos, enfim. Ajuda aqui o criador de conteúdo a chegar cada vez a mais pessoas, perfeito? Bom, vamos lá mostrar o que a gente comprou pra árvore, daqui a pouquinho a gente vai montar junto então. Bom, tá até na sacolinha da loja, olha só que sacolinha fina, isso aqui é marca, é grife, gente. Bom, a gente tem, como eu falei pra vocês... Ah, vai ter um cachorro que vai querer viver junto. O cachorro tá ficando em pé, Rafa. A gente tem alguns enfeites da árvore que ele tá querendo comer, Rafa. Isso aqui não é de comer. Não, ei, chega. Deixa de ser louco, por favor. Por favor, vamos deixar de ser louco. É. A câmera não te focou, não te viu. O que você tá querendo falar pra eles? Luiz Amel, Luiz Amel, ajuda aqui, ó, olha. Bom, pessoal, esse enfeite que o cachorro acabou de pegar, é um dos enfeites que a gente comprou pra árvore. Eu posso mostrar pras pessoas? Eu vou pegar outro então pra mostrar. Porque a gente tem muito... Ah, Rafa, o Bartô. Porque a gente tem muito enfeite com brilho. Bartô não é pra você. E aí, a gente comprou essas frutinhas. Essa cara, a gente tá desesperada, tá ótima, mostrando essas coisas. Bartô, as pessoas tão vendo quem você é na vida real. Não é pra você comer o negócio. Ai, não pode falar palavrão, meu Deus do céu, tá vendo? Bartô. E aí, a gente comprou essas frutinhas que a gente acredita que vai combinar. São, claro, frutas artificiais. O cachorro tá aqui entrando dentro da sacola, né? Mas... Artificiais. Artificiais. Que um dia existiram. O cachorro agora acabou de comer as frutas pra provar que elas são artificiais. Tá gostoso aí, rapaz? E junto com as frutas, a gente comprou também umas florinhas... Umas florinhas. Umas florzinhas. São aquelas flores típicas também. A gente comprou artificial, mas são aquelas flores típicas. Do Natal. Eu falo, o que eu faço com o cachorro? Quem chamou ele? Ele subiu aqui na cama, não adianta. Se eu quiser pegar ele no colo, ele vai ficar latindo o que ele vai querer pegar. Bartô, isso aqui não é pra você. Eu tenho certeza que é, né? Tudo nessa casa dele. Tá até amassado, ó. Ó, ok. Vamos deixar de ser louco, né? Bom, pessoal. Então, a gente comprou as frutinhas e as florzinhas, tudo no mesmo tom e acho que vai combinar. Tá filmando isso? Não, senão vai ficar muito... Vai ficar muito do cachorro. Vai, mas o vlog é do cachorro. Não chega lá. Tá o canino. E aí a gente comprou, então, tudo no mesmo tom e a gente vai colocar na nossa árvore porque a gente acredita que vai combinar, vai ornar com a nossa árvore e não tem brilho, né? Então não tem purpurina, não tem glitter, né, Bartô? Você tá mostrando pras pessoas que não tem nem glitter nem purpurina e não vai sujar o chão, não vai ficar espatifado. E junto com esse a gente comprou uma ponteira nova. Tudo bem baratinho, tá, gente? A gente comprou essa aqui, que foi a coisa mais cara, a 20 reais. Esse daqui, ó, cada frutinha dessa custou 8. E dessa florzinha aqui, Bartô, na licença, custou 7,20. Essa ponteira, então, custou 19,90. E a gente vai colocar, ela também tem algumas bolinhas, enfim, também não tem brilho. É porque a nossa era uma coisa, uma estrela, cheia de brilho e tudo mais. A gente vai acabar descartando, vai acabar doando esses enfeites, então, cheios de glitter. A gente já tem aí algumas bolinhas, algumas coisas. E agora, finalmente, a gente vai montar, então, a nossa árvore de Natal. Bora pra sala montar junto. Vamos lá? Bartô? Pessoal, vamos lá, então. Come with me, time to let it go and be free. Won't you come and breathe the open skies? Come now, come listen to the melody. Slow it down, put yourself at ease. Time to live it live. Get away from the deus and ofs. Get away, don't let it close. Loca, loco, paraeza. Come and shine, come and shine. Verda, loco, paraeza. Under the lazy evening sun. Paraeza, come and shine. Come and shine, through the loco, paraeza. Under the lazy evening sun. Vamos lá 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 Vamos lá